Sete horas e trinta e dois minutos, chove bastante desde ontem em várias regiões aqui do estado. Nós vamos agora para uma dessas regiões que é lá nos Campos Gerais. Quem está ao vivo é o William Batista. William, boa noite para você. Ontem teve bastante confusão, bastante problema causado pela chuva. E hoje, como é que está a situação? Olá escola, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Hoje foi mais tranquilo, principalmente na cidade de reserva. Choveu, mas nada que prejudicasse ainda mais o município. Segundo a Defesa Civil, as chuvas de ontem deixaram 20 casas alagadas. 25 pessoas, com isso, ficaram desalojadas. Hoje à tarde, essas pessoas voltaram para as casas. O show com o cantor Eduardo Costa, em comemoração aos 97 anos do município, cancelado ontem, vai acontecer daqui a pouco. Às 8h45, a atração foi confirmada pela prefeitura e o cantor permaneceu na cidade. A chuva de ontem também provocou uma queda de barreira na BR-376 em Tibagi. Parte de um barranco e uma árvore caíram sobre duas faixas no sentido norte da rodovia. O trânsito ficou bastante complicado. Eu volto com vocês. E aí